Eu conheço muita gente que vive nesse ciclo de melhora, de piora, que tem coisas que estão atrapalhando essa capacidade do corpo e que acha que só consegue tomar remédio. Só pode tomar remédio ou então fazer cirurgia. Quando, na verdade, a gente tem que olhar de forma mais ampla para o nosso corpo. Alexandre, como é que eu sei que a minha dor, a dor que eu estou lidando já há meses, há anos, tem alguma coisa atrapalhando essa capacidade? Tem alguma coisa que não está deixando o meu corpo lidar com essa dor? Como é que eu sei disso? E aí eu quero te explicar. Vou te dar quatro dicas para você observar se isso acontece com você e se isso acontece, você sabe que tem alguma relação no teu corpo que está atrapalhando ou então causando diretamente essa dor na sua coluna. Alexandre, como eu sei se tem alguma coisa atrapalhando o meu corpo? Bora aqui. Como? Saber. Primeiro. Bota em vermelho ou bota em preto? Bota em preto. Primeiro. se você está sentindo essa dor há mais de três dias. Digo isso porque naqueles dias que você exige mais, faz um movimento diferente, um esforço a mais, é normal você sentir aquela dorzinha. Tipo dor de academia, quando você volta a fazer atividade? Pois é, é normal você sentir uma dorzinha, mas o teu corpo tem a capacidade de lidar com isso por no máximo três dias. Até três dias o teu corpo está lidando, encontrando um jeitinho, ele mesmo se ajudando. Se você está com essa dor há mais de três dias, quer dizer que alguma coisa está atrapalhando essa capacidade de autocura. Agora, tem muita gente que atribui isso aqui à questão da idade. Ah, Alexandre, quando era novo eu tinha uma dorzinha, no outro dia eu estava bonzinho. Agora, com a idade, agora que eu tenho 30, 40, 50 anos, eu tenho essa dor e essa dor não vai, parece que ela está aqui comigo, ela não vai embora. A gente tem que mudar esse jeito de olhar o corpo, tá certo? A questão não é a idade, a questão é que quando mais velho, mais você vai exigindo do teu corpo, mais teu corpo tem passado por outras coisas. Ele vai acumulando tensões da vida inteira, acumulando desequilíbrios de uma vida inteira. Então, é como se fosse desalinhando o pneu, você entende? Então, isso não tem nada a ver com a idade. Tem pessoas que têm uma idade já avançada, já passaram dos 65, já são idosos e conseguem ter uma capacidade de autocura ótima. Enquanto tem pessoas que são jovens e que não têm isso. Pessoas que qualquer coisinha reclamam de dor. A gente diz que é porque os jovens são finos. E não é, é simplesmente olhar o corpo como um todo e entender essa capacidade de autocura, entender que nada funciona separado. A segunda dica de que teu corpo precisa melhorar a capacidade de autocura é uma dor que caminha ou que irradia, mas principalmente aquela dor que caminha. Tem dia que a dor está de um lado, tem dia que a dor está mais em cima, tem dia que a dor está do outro lado, tem dia que dói para levantar, tem dia que dói na hora que deita na cama. Então, essa dor que vai mudando, parece que cada dia é uma coisa diferente. Teve uma senhora que falou aqui uma vez, que eu quase morro de sorrir. Ela disse, Alexandre, eu acho que eu tenho um bico de papagaio. Por quê? Porque tem dia que o bico está aqui, tem dia que o bico está aqui, tem dia que o bico vem para cá. Então, essa dor que caminha... Bom dia, Verônica. Não é você que eu estou falando, hein? É uma Verônica que eu tratei aqui. Se você tem essa dor que vai mudando o padrão, é bem provável que o teu corpo está tentando lidar com esse problema e tem alguma coisa atrapalhando. O terceiro ponto, a terceira dica é uma dor que piora... Não é nem que piora, não. Que ela vem associada de outros sintomas. Como assim, Alexandre? Ó, toda vez que vem a dor nas costas, parece que dói aqui o pé da barriga. Ou então, Alexandre, toda vez que eu fico três dias sem ir ao banheiro, parece que a coluna piora. Ou então, mais comum ainda, Alexandre, toda vez que eu estou no período menstrual, a minha coluna dói. Parece que a cólica é aqui atrás, a cólica não é aqui. Então, se a dor nas costas, ela vem associada a algumas situações, vem associada com outros sintomas, é bem provável que essa dor é a tentativa do teu corpo de se adaptar a esse desequilíbrio. E ele não está conseguindo, porque isso veio com você há muito tempo. Ciclo de melhora piora. Parece que tudo que você faz melhora por pouco tempo. Parece que tudo que você faz ajuda hoje, mas amanhã já está do mesmo jeito de novo. Que isso muitas vezes passa essa sensação de que não tem jeito mais. Tá? se você tem pelo menos uma dessas características aqui, dor há mais de três dias, uma dor que caminha, que muda de um dia para o outro, de um período para o outro, uma dor que vem associada a outras questões, outros desconfortos, e uma dor que vem nesse ciclo de melhora, piora, parece que nada resolve o problema, só alivia. Isso tudo aponta na direção de que tem alguma coisa atrapalhando as tuas costas, a tua coluna, porque a gente está falando de coluna, e está impedindo ela de melhorar. Tá? A gente sempre tem que olhar essas relações no corpo da gente. Qualquer tratamento que a gente faça para uma dor, ela precisa trabalhar junto com essa capacidade de autocura. Em uma das lives, eu já falei que a gente precisa agir na causa, claro, e aqui é uma possível causa. Tá? Quando o meu tratamento anda junto com a capacidade do teu corpo de melhorar, eu consigo usar esse pensamento, essa capacidade do teu corpo, tanto para você controlar a dor, quanto para prevenir futuros problemas, futuras crises, futuras dores.